Oi, pessoal! Quer aprender a fazer uma decoração parecida com essa? Hoje eu vou ensinar a fazer estes círculos. Eu não sei o nome disso direito, se é filtro, dos sonhos, dos pesadelos. Não sou boa nisso. Mas, embora eu não saiba o nome, eu sei como se faz. Eu vou ensinar agora como é que faz cada círculo desses. Lá em cima, eu peguei um pedaço de madeira na rua, que é um galho de uma árvore. Pintei de branco, usei tinta de parede mesmo, que eu tinha. Pintei, dei duas mãos pra ficar bem branquinho e depois só pendurei. Olha só, não tem nada demais. Você vai ver também que há tecidos diferentes. Alguns são crochê, como esse daqui. Esse é um crochê, um forrinho mesmo. Mas, aqui tem renda. Então, você pode usar vários tipos de tecido. O bonitinho é ser um pouco transparente. Esse coração é de madeira. Ele não tinha fundo. Eu comprei o coração e colei o tecido atrás. O tecido de crochê, no caso. Esse espelhinho é assim mesmo. Eu já comprei desse jeito, era o coração com espelho, e resolvi pendurar aí. Então, eu estou te dando essa ideia e, através do que eu vou ensinar a fazer agora, depois é só você montar. Não tem segredo, tá bom? Então, vamos lá aprender como é que você faz? Nós vamos precisar de um bastidor. Se você não puder comprar, às vezes tem aí uma avó, uma tia que tem em casa e não usa. Vai lá pedir pra ela. Esse, a gente precisa das duas partes. Tem alguns que nós conseguimos fazer com uma parte só. Então, dá pra fazer dois. Mas esse aqui em específico, nós vamos precisar das duas partes. Você vai soltar aqui em cima, porque isso aqui desenrosca. A gente vai usar primeiro essa parte de dentro. O meu não tá nem muito redondinho, parece que tá amassado. Você vai arrumar um forrinho de crochê ou na prom. Pode ser qualquer tamanho, desde que passe o círculo. Olha, tem que passar o círculo. Eu tenho aqui outros, mas nem vai precisar usar. Eu vou usar só esse, porque eu vou esticar. Então, quando ele estica, ele vai ultrapassar o círculo. Então, a gente vai fazendo devagarinho. Desenrosca tudo aqui em cima e, se for preciso, pode até tirar. Agora, a gente vai encaixar e vai prendendo as pontas. Depois, a gente estica o tecido todo, porque não dá pra fazer tudo de uma vez. Vai segurando assim com a mão. Olha, o meu já tá quase todo. Eu ainda vou ter que abrir aqui mais um pouquinho. Eu não queria ter que tirar tudo, porque depois dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, se o crochê for muito grosso, às vezes, tem que fazer isso. Pronto, olha. Agora, encaixou. Antes de enroscar isso aqui e prender, eu vou virar ao contrário e vou puxar. Você segura a parte de dentro e vai puxando. Porque ele tem que ficar bem esticadinho, que é pra ficar bonito. E tem que puxar de forma igual, que é pra não ficar torto. Olha, o meu saiu, não tem problema. É só ir lá de novo. A gente pode apertar um pouquinho só, aqui em cima na rosca, que é pra evitar que saia. Eu vou apertar um pouquinho só. Vou apertar e agora eu vou puxar. Então, segura o círculo de dentro, que é pra você puxar o crochê e ele não soltar tudo. Se não segurar, ele vai sair. Também não precisa esticar com muito exagero. Eu acho que aqui já tá bom. Vou virar o lado contrário pra ver como é que tá. Olha, tá até bem esticadinho. Tá tudo mais ou menos igual, tem que tá numa forma uniforme. Dá pra puxar mais um pouquinho ainda. Como o meu, o centro dele, pra eu medir, tá aqui, eu acho que aqui tá um pouco torto. Então, eu vou endireitar. Que é pra ficar bem bonitinho. Eu vou tentar colocar essas risquinhas aqui, todas na mesma direção. Eu já devia ter feito isso quando comecei. Mas agora dá pra fazer ainda. Olha, agora que eu já estiquei o tanto que eu queria, eu vou fechar aqui. Eu vou apertar bastante. Que é pro crochê não soltar mais. Você vai vendo, sim, se tá bem apertado. Também não pode apertar demais. Pode até quebrar aqui em cima. Mas aperte o que for possível. Tudo apertado, tá firme. Você vai pegar a tesoura e vai cortar o excesso. É por isso que tem que tá bem apertado. Porque agora que a gente cortou, ele não pode soltar mais. Pronto. Primeira fase e já tá pronto. Agora a gente vai decorar. Agora eu vou fazer um modelo diferente. Eu vou usar um forrinho que já vem pronto. Um forrinho pequeno. Não daqueles grandes que eu vou recortar. Mas esse aqui ainda tá grande pro que eu vou fazer. Tá vendo? Eu vou usar esse arco que foi tirado de um abajur. Isso era um abajur. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. Dá pra você usar também. Por coincidência, ele é verde da cor da linha que eu tenho. E você pode usar também o arco do bastidor. Só uma parte. Esse aqui tá um pouquinho torto. Porque eu tinha tirado a parte daqui. Mas dá um jeitinho nele. Normalmente, ele vai ficar assim. Mas eu vou usar esse agora. Pra usar esse, eu tenho que ter um forrinho menor. Só que esse forrinho é grande. O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui. Eu vou começar a recortar por aqui. Se eu cortar direitinho, ele vai ficar um forrinho menor e não vai desfiar. Mas você tem que cortar bem nos lugares dos encaixes da linha. Eu não faço crochê, mas quem faz crochê sabe bem como é que passa a linha aqui. Então, eu vou cortar e não é difícil. Vamos ver mais ou menos. Eu vou tirar... Vamos ver isso. Eu vou tirar toda essa parte mais grossa. Eu vou tirar essa parte mais grossa. Então, pra tirar, eu vou cortar aqui. Porque a linha passa por essa parte, mas não tá presa. Tem que cortar com muito cuidado pra não cortar essa parte de baixo. Olha. Então, saiu a linha. E se você vai olhar no seu forrinho, ele vai conseguir entender bem como é que é passado aqui. Ele é passado pelo lado de fora. Então, eu vou fazer isso ao redor dele todo. Tem que ser mesmo com calma. É pra não estragar. Aqui, quando faz esse ponto diferente, eu não vou cortar assim. Eu vou seguir. Vou tentar não estragar essa parte. Vou continuar por aqui. Já cortei tudo. Ficou assim. Vou jogar isso fora. E daqui, eu vou só tirar os pedacinhos de linha que ficaram. Dos lugares que eu cortei, fica sempre a curvinha da linha. Esse já tá pronto. Olha como agora ele cabe aqui dentro. Aí, ele ainda vai ser esticado. Então, pra esticar, você vai pegar um pedaço de linha. Eu convenci da mesma cor. A gente vai fazer assim. A gente vai prender primeiro esses pontos principais, que já estão esticados. Depois, a gente prende os outros. Então, vamos começar por aqui. Eu vou pegar aqui esse ponto principal, vou enfiar a linha aqui dentro. Se tiver dificuldade, eu uso uma agulha. Prende assim, bem a conta, mas sem prender demais, tá? Amar direitinho. Eu vou dar um nó pra ficar bem preso. Porque depois eu vou esticar. Então, eu ainda vou dar mais um. Agora, eu vou fazer desse lado. Que é pra um lado não ficar mais esticado do que o outro. Se você ver que fica esticado demais, deixa um pouquinho, assim, de linha. Não precisa ficar esticado, feito o tamborim. Não é assim que a gente vai fazer. Quanto mais esticadinho, melhor, mas sem estragar. Eu prendi os lugares principais, que são as pontas. Agora, tem uns que a gente pode ainda prender assim. Ainda dá pra fazer isso. Isso e isso. Aí, eu vou no meio agora. Que é pra ficar tudo igualzinho. Senão, fica torto, fica feio. Faça os nós todos do mesmo lado, tá? Porque depois a gente vira, e esse fica o lado certo. E os nós não ficam parecendo. Caso der errado, também, é só você virar o nó. Virar ele pra um lado, virar pro outro, que dá certo. Ficou mais bonito assim, com todos os lados. Você pode ver que uns lados ficaram um pouquinho mais de linha do que o outro. Mas não tem problema, tá? Isso não faz mal. Olha, agora tá esticadinho, tá bonito. Deixei todos os nós pra esse lado. Esse que vai ficar pra trás. Agora, a gente vai fazer os penduricalhos aqui, as franjas. Pra fazer a franja, eu vou usar essa linha. Não tem que ser dessa grossura ou ser igual a essa. Pode ser até colorida, aí vai do seu gosto. Você pode misturar tipos de linha também. Você pode usar lã, pode usar linha de tricô, de crochê. O que você achar melhor e o que tiver aí a mão. Barbante, corda, desde que a corda não seja muito grossa. Pode ser também. Como esse é um pouquinho maior, vou fazer uma franja mais ou menos assim. Então, deu 35 centímetros aqui, mais ou menos, 35, eu vou dobrar. Porque eu vou usar ela assim. Então, a gente vai cortar um monte de pedacinho. Aqui vai ser de 70. Você pode cortar o tamanho que quiser, tá bom? Você mede e faz isso. Vai dobrando várias vezes esse tamanho. Pra não precisar cortar um por um. O que eu vou fazendo é isso. Eu cortei esse porcado agora. Depois eu corto mais. Você venha nas pontas e corte tudo assim. Ela não pode ficar emendada. Tem que estar solta. Do outro lado também. Agora, pegue duas delas. Eu vou fazer de duas em duas, porque de uma em uma fica ralo e demora muito. É só dobrar assim. Eu vou passar por dentro. Fazer isso. Puxar. Vou ficar com esse nozinho aqui pra este lado. Que é o lado da frente. Linha dobrada. Pega esse lado. Passa aqui por dentro. Agora, o que sobrou, vai enfiar dentro. Olha, vai passar aqui por dentro. Agora, é só ir fazendo. Um do lado do outro. Se você quiser colocar uma linha colorida, você pode intercalar. Ou faça quatro ou cinco brancas. Coloque mais algumas coloridas. Coloque mais branca. Pode colocar uma quantidade maior branca e uma quantidade menor colorida. Agora, eu vou usar essa outra que eu já tenho também. Então, essa aqui é um pouco peludinha. Então, ela faz mais volume. Ela é aveludada. Eu não sei o nome dessa linha. Mas eu vou cortar um pedaço do mesmo tamanho e eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar dois do verde. Vou dobrar do mesmo jeito. Vou passar aqui por dentro. Agora, assim. Tá vendo? Fica igual. E agora, é só fazer isso. Comecei por aqui. Então, eu vou fazer mais ou menos daqui até aqui. Pra pendurar, eu peguei esse pedaço de linha mais fino. Esse aqui é muito grosseiro pra pôr aqui. Mas, se não tivesse outro, eu colocaria. Então, se você for pendurar no teto, faça um pedaço maior. Eu acho que esse aqui não vai ficar de teto. Vai ficar de parede mesmo. Mas, olha. Peguei isso. Dobrei. Dá um nozinho na ponta. Aperta bastante e corta o que sobrar. E aqui, você vai procurar o meio, que é pra ele não ficar torto. Então, nós vamos fazer assim. Vamos enfiar. Igual nós fizemos. Passa essa parte aqui. Abre. Abre. Ui. Abre. Enfia a outra por baixo. Olha. Pronto. Já tá pronto pra ser pendurado. Se você achar que esses nós aqui estão largos, há uma opção que você pode fazer. Que é pegar. Você abre. Pega duas partes. De um. Depois, duas partes desse que tá do lado. E faz um nó. Aqui, olha. Dá um nó. Pode dar até dois, se você quiser. Não aperta demais. Porque aí, ajuda ele a ficar mais justo. E não fica feio. Aí, vai pegar os outros dois que sobraram. Do seguinte. Com mais dois. Vai amarrando um no outro. Fica melhor assim, quando é no bastidor. No bastidor, ele solta mais. Aí, eu amarro desse jeito. Agora, aqui nesse aro, ele tá ficando bem firme. É só puxar assim um pouquinho. Depois, pôr na parede. Mas, se você achar que tá frouxo, que tá largo, vai fazendo isso. Amarre dois aqui, com dois aqui, com dois aqui. Até chegar lá no final. Esse aqui, foi feito com bastidor. Pra ele não ficar todo branco. É aquele lá do início, lembra? Eu fiz assim. Eu passei aqui por dentro, com agulha. Passei e dei um nozinho aqui atrás. Esse tem que ficar mesmo na parede. Porque o fundo dele fica muito feio. Não dá pra ficar pendurado no teto, girando. Então, fiz assim, que é pra ele ficar todo, assim, com algum detalhezinho verde. Porque se você colocar isso numa parede branca, não vai destacar muito. Por isso que eu fiz isso. Passei aqui também. Fui passando com agulha por dentro dos buraquinhos. E aqui, eu fui passando a linha. Você pode passar a linha com agulha, se achar melhor. Porque, dependendo do ponto do crochê, só vai entrar com agulha mesmo. Porque aqui era muito fechadinho. Então, fui passando com a agulha. Vai enrolando, aperta, aperta. Quando chegar aqui, dá um nó. E aqui, eu dei os nós também. Olha aqui. Eu disse pra vocês que com o bastidor fica mais frouxo. Então, eu dei o nó. Olha. Dei um nó, fui amarrando um no outro, um no outro. E não fica feio, fica bonitinho. Atrás não aparece, porque tem essa parte aqui. E esse outro, eu fiz, foi o primeiro que eu fiz. Já tem um tempo. Deu muito trabalho, porque eu resolvi cobrir isso aqui, que era cor de rosa. Dá pra ver a pontinha. Era de plástico. Era aquele cor de rosa choque, que eu não gosto. Então, eu cobri ele todo de branco. É um trabalhão. Isso aqui é uma parte só de plástico. E esse aqui, esse forrinho, era muito delicadinho, mas era também um grande. E eu diminuí. Eu passei a linha ao redor dele todo com agulha. Também não tem dificuldade nenhuma. Só pra ficar diferente daquele outro. E como eu não tinha colocado essas franjas ainda, eu tinha colocado só isso daqui, só esses três, eu coloquei esses corações pra disfarçar aquela partezinha que tem daqui. Mas depois eu resolvi colocar as franjas e já nem precisava mais disso. Eu coloquei nessa parede só pra filmar. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com estes. Mas olha como ficou bonito numa parede cinza. Essa parede é um pouquinho mais escura do que as outras. Essa daqui também é cinza, mas é um cinza um pouquinho mais claro. Mas olha como fica bonito. Esse é todo branco. Esse foi feito com um bastidor, só um. Não precisei das duas partes. E todo costurado, como eu falei com vocês. E coloquei as franjas um pouquinho mais longas. Se você quiser, você pode cortar também, fazer um bico. Assim, ou arredondar, como achar melhor. Esse bastidor é grande. Aqui dá pra você ter noção do tamanho. Ele deve ser 30 centímetros, mais ou menos. Então, olha, esse tá muito bonito. Esse também ficou muito bonito. Não destaca muito verde nessa parede cinza. Mas, talvez, numa parede mais clara como essa, ele destaca. Você também pode fazer com bege. Mas aí, depende do crochê que você tenha, né? Tem que ter a sorte de ter. Esses crochês eu ganhei de uma vizinha. E eu saio pedindo as coisas quando eu não tenho. E a minha vizinha tinha lá um monte que tinha ganhado de outra pessoa. E me deu duas vizinhas, na verdade. Então, eu tô aproveitando todos. Olha como esse ficou bonito. Esse é o meu rosinha de estimação. Daqui a pouco vai voltar lá pro closet. Mas, a parede de lá é cinza claro como esta. Não é como essa daqui, não. Mas, que o branco se destaca muito mais numa parede cinza mais forte. Isso sim. Por ser o primeiro, não tá mal. Eu acho que ele ficou até bonitinho. Esse também é pequeno. E não tá mal. Ele não destaca nessa parede. Esse é que é o problema. O verde aqui não tem vida. Mas, ele ficou muito bonitinho. Numa parede até branca, vai ficar bonito. Eu mudei a parede aqui pra ver se destaca mais. Esse é o segundo que eu fiz. Então, não tá assim, nossa, que lindo. Mas, eu gostei dele. Eu coloquei ali uns penduricalhos, sabe? Umas miçangas e já vou mostrar. Essas bolinhas que eu tinha são miçangas, né? São pérolas grandes. Eu coloquei isso tudo, o resto de coisas que eu tinha. Eu acho que não fica mal. Ele ficou com a franja um pouco mais curta que os outros, mas ficou bonito. Aqui em cima, pra ele também não ficar todo branco, porque eu falei que por causa das paredes brancas, eu passei a fita verde entre ele. Ele fez duas rodas, né? Dois círculos. E ainda fiz aqui no meio. Cobri as laterais também, porque esse aqui é feito com um bastidor, com os dois lados. Dei os nós aqui e ficou assim. Acho que ficou bonitinho também. Eu tenho esse também, que eu fiz já tem algum tempo. Ele foi feito com cabide, e eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer. Mas, olha só que bonitinho. Eu coloquei aquelas bolinhas ali em cima, porque eu tava sem ideia pra fazer um acabamento lá. E aqui, fiz umas tranças. Coloquei pérolas também. Eu acho que ficou bonitinho, ficou diferente e ficou delicado. Se você quiser fazer essas tranças, é só colocar a quantidade de cordinhas, passa as linhas aqui, e depois pega o três. E vai torcendo, fazendo a trança. Deixo uma solta, que foi o que eu fiz. Deixei aqui solta, coloquei as pérolas. Depois, peguei mais três, fiz a trança. E deixei as pontas assim, meio soltas, não tão presas, como se fica na parede. Não estraga, né? Não vai se desfazer. Mas, apesar de pequeno, ele é delicado. E eu vou ensinar a fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.